A Câmara Municipal da Praia e a Entidade Reguladora Independente da Saúde assinaram nesta quinta-feira um protocolo de cooperação com vista à identificação das condições básicas da colaboração de desenvolvimento entre as duas instituições. A cooperação abrange esferas de articulação e coordenação técnica da regulamentação da inspeção farmacêutica, alimentar, saúde e entre outros. Um acordo rubricado pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, e pelo PCA da Eris, Eduardo Tavares, no qual explicou que esta cooperação tem uma esfera de intervenção muito grande a nível municipal, destacando que as áreas envolvidas neste protocolo são essenciais para a proteção da saúde da população cabo-verdiana. O protocolo que abrange várias áreas de intervenção, tanto da Câmara Municipal como da Eris, portanto, fomos ao longo de algum tempo identificando áreas de intervenção de ambas as instituições onde possa haver colaboração, no sentido de haverem sinergias na proteção da saúde da população. Como sabemos, a Câmara Municipal tem uma esfera de intervenção muito grande a nível municipal. A Eris também, no âmbito das suas atribuições, regula os setores alimentar, farmacêutico e de prestação de cuidados de saúde. E, portanto, essas áreas são áreas essenciais na proteção da saúde da população, que são objetivos comuns entre a Câmara Municipal e a Eris. De acordo com o presidente da Câmara Municipal, esta assinatura é a concretização de uma vontade de ambas as instituições, no sentido de criar as melhores condições possíveis nas áreas da saúde, com licenciamento dos estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde dentro do município da Praia. O que nós fizemos hoje aqui é a concretização de uma vontade de ambas as instituições, a Eris e a Câmara Municipal da Praia, no sentido de juntos nós conseguirmos criar as melhores condições possíveis dentro desta área, relacionada com a saúde e com o licenciamento dos estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde aqui no município da Praia. Eu sublinho mais uma vez esta dimensão da prevenção. É de realizar que um conjunto de estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde na capital do país encontram-se com alguns aspectos críticos no qual o Autarca afirmou que o mais importante agora é a prevenção para que estas problemáticas sejam resolvidas, zelando para um desenvolvimento de qualidade no que tange a área da saúde. Nós chegamos aqui no município e encontramos um conjunto de estabelecimentos que prestam serviços na área da saúde, já estabelecimentos licenciados, com algumas questões, alguns aspectos mais ou menos críticos. E somos todos levados e exigidos a trabalhar e a lidar com essa realidade, mas o mais importante de tudo é conseguirmos prevenir para o futuro, para podermos garantir que essas questões não se coloquem no futuro e que tenhamos de facto um desenvolvimento de qualidade aqui na área da saúde, daquilo que depender da colaboração que a Câmara pode prestar à entidade que regula todo o setor, em Cabo Verde e no município da Praia também. Outros aspectos saídos deste protocolo são o licenciamento sanitário dos estabelecimentos do setor alimentar, da troca de informações e documentação técnica no domínio da inspeção, da capacitação, sensibilização e outras formas de colaboração institucional, que se mostrarem pertinentes no decurso da sua implementação, mediante o acordo de ambas as partes.